Você que é um bitch, é um black, mas é muito caro Andam questionando como o noi mudou de vida Elevando, leva, leva o dia após dia Contando no dedo, eu levo os que é a mesma fita Foda se eu não dou a mim, pode falar da minha vida Eu sempre levo a segurança com trispente na minha cinta Acelerando ela se entrega, fundo, beck, tá na brisa Onde que eu tava quando eu pensei que ele seria o bloco da frente Não tem como separar, conta tudo só que a minha letra vai ter que aturar Esperem pra cada parceiro, faturando desse jeito Visão desse lucro, meus manos só trampam pra dobrar Olha o meu vivi, esse tá brilhando sem parar Camisa 10, atacando seu ponto, tá? Meu time sempre foi a mesma fita O foco nunca foi dinheiro, mas a sintonia Olha o meu vivi, esse tá brilhando sem parar Camisa 10, atacando seu ponto, tá? Meu time sempre foi a mesma fita O foco nunca foi dinheiro, mas a sintonia Olhos menor que não liga pra nada, domina na cena de novo Olhos menor na mó brisa avançada, se toca na chapa, seu coco Gratificante, mais do que esse mano e mais do que esse Nike dos nexos Não se qualifica pra ser, já é rara, não é vale bem mais do que eu No México, meu bonde, se não cê tomba Se tenta, cê sabe que você vai tomar bala Vai parar na bala tentando alcançar É que no fim dessa vida, ná não leva na Droga, eu faço isso, que a gente vira mais Deixa eu se incomodar com a minha paz Passa um milhão nos joelhos pra trás Fim perguntando como é capaz Vai ter que aturar ver nossa melhoria, mano Nós entende bem como esse jogo vira Andam questionando como nós mudou de vida Elevando, leva, leva o dia após dia Contando no dedo, eu levo os que é a mesma fita Junto na mesma batida Andam questionando como nós mudou de vida Elevando, leva, leva o dia após dia Contando no dedo, eu levo os que é a mesma fita Junto na mesma batida Junto na mesma batida